Olá, pessoal. O Acontecendo Aqui está na ND, no Grupo ND, aqui no Morro da Cruz, em Florianópolis. Estou com o presidente executivo do grupo, Marcelo Correa Petrelli, que gentilmente recebeu o Acontecendo Aqui para conversar um pouco sobre mercado, sobre as transformações digitais que os meios de comunicação estão passando, o mundo publicitário e os desafios para 2020, 2022, 2023 e 2024. Marcelo, muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Jair, senhor. Muito obrigado. Estamos aqui no Morro da Cruz, uma vista linda, um vento enorme lá hoje, um pouco de frio por causa do vento sul. Você sofre muito, né? Sim, mais ou menos, né? Tem vistas mais bonitas que essa, corcovada, entre outras, né? Mas aqui quem trabalha somos nós, né? Então temos esse privilégio. Obrigado por estar aqui conosco, oportunidade de poder trocar ideias, falar sobre o que a gente tem feito, o que a gente acredita, o que a gente pensa para o futuro. É uma oportunidade de falar com o mercado, com os clientes, com os profissionais de marketing, propaganda, mídia, é uma satisfação. Muito obrigado. É isso mesmo. Bom, Marcelo, você representa o segundo maior grupo de comunicação do sul do Brasil. Você pode contar um pouco do que é composto o grupo, o tamanho dele, em termos de quantidade de pessoas, de abrangência, de cobertura, de meios de comunicação? Jair, senhor, se a gente considerar que nós estamos, o único grupo que hoje está em dois estados, no sentido desta métrica, em relação a estarmos com 18 milhões de pessoas sendo potencial penetradas, nós seríamos o primeiro grupo de comunicação com essa métrica. Se considerar faturamento, seríamos o segundo. Em número de funcionários, não sei se somos o primeiro ou o segundo nesse sentido. Mas, talvez, não vem muito ao caso, mas colocando para poder entender como que o grupo Inês se posiciona hoje, né? Nós temos em torno de 1.200 colaboradores entre Paraná e Santa Catarina. Lá, o Paraná e o Grupo RIC, agora fizemos essa separação para mostrar que nós estamos realmente regional, comprometidos como um todo. Então, lá é o Grupo RIC, lá tem as plataformas, tem quase nove rádios, tem a TV com quatro geradoras em Curitiba, Londrina, Maringá e a região ali de Toledo, que é Cascavel, Foz do Iguaçu. Tem a questão do portal RIC+, e a área de revistas, né? Então, lá é o Grupo RIC, em presidência do Leonardo Petrelli, está na empresa há 35 anos. Aqui é o Grupo ND, nós fizemos toda uma reformulação de marca, de nome, para poder colocar muito claro para o nosso cliente e a nossa sociedade, para o mercado, que nós estamos, vamos dizer, inseridos nesse novo contexto de comunicação, né? Dizendo assim, ó, nós estamos inseridos nessa questão do jovem, do digital, da diversidade, da questão do conteúdo, do relacionamento, da credibilidade, da transparência, da presença, do reconhecimento dos valores e dos interesses, né? De sermos uma ferramenta e uma alavanca do desenvolvimento de forma prática e objetiva do que significa trabalhar a comunicação, não só informar, mas como formar opinião naquilo que é de interesse público. Sempre trabalhamos, a gente sempre diz isso, né? Tem coisas que a gente, na verdade, fala há 35 anos, doutor Nepe, há 35 anos. E é importante, assim, colocar algumas premissas, né? Quem começou o regional no Brasil foi nós. Lá em Chapecó, há 35 anos, quando colocamos a televisão regionalmente, né? Ninguém se falava disso, sempre era um centro da capital para o Estado todo. E nós quebramos essa hegemonia, construindo. Então, a nossa expertise é a questão regional. E a questão regional não é só você abrir espaço. A questão regional é você ter um gestor, nós que criamos essa questão de colocar o diretor regional. Então, a nossa exibição sempre teve lá o diretor regional, no sentido de que ele tem a autoridade de se relacionar, perceber o que é valor, interesse, necessidade daquelas comunidades, no sentido comercial, produto e editorial. Serviço de conteúdo, né? O importante também é colocar a questão de que nós tínhamos a visão do diretor que ele tem que permanecer naquela comunidade, liderando, diferente do concorrente, que sempre tinha muita troca, sempre era um gerente executivo, não tinha autoridade, era muito da capital para o interior. Aquela coisa, você da capital não consegue avaliar o que é importante em Chapecó, em Joinville, a nível de conteúdo, né? Mesmo a importância que tem uma matéria estadual, o que importância tem para aquela região, eu dou um exemplo prático lá, quando o Raimundo Colombo conseguiu abrir a carne suína para a União Soviética, para captar uma cobertura editorial política. Para Joinville, é menos ainda econômica. Agora, para Chapecó, eram 10 mil empregos do dia para a noite. Então, como tratar esse conteúdo e fazer com que as pessoas possam valorizar e reconhecer? Tem que entregar na mão do regional, tem que entregar na mão do diretor, do apresentador, que lá é o Eduardo Prado, e eles conseguem trabalhar por conta da relação com as lideranças empresariais, sociais e políticas daquela região. Então, a gente fez esse trabalho, é um trabalho de organograma, de gestão, de autonomia, de permanência, de compromisso, a gente foi moldando esse modelo, né? Nós aqui, para completar a resposta à tua pergunta, nós temos aqui seis televisões na Record, Plumenau, Joinville, Itazaí, Florianópolis, Criciúma e Chapecó. Nós temos uma emissora de televisão na Record News, que cobre o Estado todo, similar a Bandeirantes, que tem a emissora, e similar a SBT, que tem a emissora, nós temos a Record News. E similar a NSC, que tem seis emissoras, nós temos seis emissoras com a Record. Nós temos o Portal, ainda mais, nós temos o Jornal Notícias do Dia no meio impresso, e temos a área de revistas e vamos ter um projeto de áudio. Isso vem próximo daqui a 30 dias, a gente vem em um projeto fortíssimo nessa área de áudio, porque nós não temos rádio, né? E nós achamos que o projeto para a rádio tem um modelo novo disponível, uma oportunidade diferenciada em relação a trabalharmos também com esta área. Para este ano? Sim. Temos 600 colaboradores e temos essa estrutura que coloca à disposição essa forma diferente de ser e de fazer. Você, na sequência dessa reformulação, de toda essa mudança de nome, de marca, você fez uma contratação de colunistas ícones aqui do Estado. Trouxe eles para o jornal, trouxe o talento e as comunidades que eles cobrem também para os outros meios. Tem um ano, um ano e pouco desse movimento. Como é que o resultado da vinda deles, como é que você avalia isso? Jair, a gente investiu, de 2019, final até agora, quase 10 milhões de reais, capital próprio, né? A gente, graças a Deus, só faz o movimento de capital próprio. A gente tem essa visão clara no sentido do capital estar disponível para o desenvolvimento da empresa. Nós colocamos a redação integrada em começo de 2020, né? Onde foi inaugurada pelo meu pai à época, tem o nome do meu pai à época que fez a inauguração com todos os colaboradores daquele momento. Foi a segunda no Brasil e hoje a única do sul do Brasil, talvez a segunda ainda que seja no Brasil, né? Por conta desse modelo diferente que a gente trabalha, né? Aí tivemos a questão da reformulação do digital, reformulação do impresso, a marca da empresa que veio, todo um investimento muito grande, muito bem aceita, até porque nós fizemos a troca de uma marca rica, altamente consolidada, aceita e muito reconhecida e positiva, né? Foi uma coragem muito grande por conta disso. Fizemos a reformulação da marca, depois nós fizemos a questão da reestreia do SC no ar completamente disruptivo em relação ao modelo de estúdio e formato, né? Aquela coisa bancada, aquela coisa toda. Um sucesso também com a Marcia. Trouxemos a Marcia Druto, uma profissional de alto cabareto, já foi bancada nacional com o Heraldo Barbeiro na TV Cultura Brasil, né? Nós fizemos aí então a TV, uma geradora em Criciúma, em plena pandemia, no final de 2020, lá em novembro, dezembro, né? Foi 5 de dezembro, fizemos agora a sucursal do Tubarão, acabamos de fazer caçador e respondendo a sua pergunta. Contratamos alguns ícones. Na época o Cacau, também o Márcio Pereira, São Bojo e Paulo Alceu, quer dizer, vem somando com a Marcia e todos os nossos comunicadores regionais, Eduardo Prado em Chapecó, colocando só do BG, aqui o Polito em Florianópolis, você tem lá o Messi em Criciúma, você tem o Caleb em Itajaí, você, desculpa aqui a Sabrina em Joinville, esqueci o nome do Bumenau, me perdoe, Bumenau, né? Mas são essas pessoas que são as inteligências, o Cacau e o Márcio vieram se somar com esse profissional e vários outros do Vermais, repórter, assim por diante, né? E vem com uma grife, vem com uma credibilidade, vem com um conteúdo, vem com um trabalho, tanto o Cacau quanto o Márcio, são falando assim que o Paulo Alceu já é isso, mas os dois trouxeram, né? E a Marcia também, são assim uma usina de trabalho. Eles são uma usina de trabalho, parecem três, quatro, assim, jovens que estão o tempo inteiro à busca de notícias, sendo um lugar, quer ouvir, quer informar, quer passar informação pelo meio digital, impresso, televisivo, então são pessoas, muitas fontes, né? Muita percepção de leituras, então esse modelo, trabalhador, com muito relacionamento de fontes, com muita coragem e muita capacidade de leitura, faz esse diferencial desse conteúdo e principalmente do alinhamento que nós temos na parte dos conceitos e propósitos de comunicação. A gente tem esse alinhamento, a gente acredita muito nisso e compartilha com toda a equipe, eles felizmente fazem parte desse movimento de entregar isso para a sociedade, para o cliente comercial e para o cliente que nos segue, que nos assiste, que nos leia ou que nos segue no digital em todos os lugares. Que é o propósito da comunicação oferecer, além de uma informação do cotidiano que é importante, informações que tenham relevância, repercussão e engajamento. Então, fomos muito felizes, aumentou a circulação do jornal, nós na pandemia, por exemplo, no jornal impresso, nós aumentamos a tabela em 18% e nós aumentamos a circulação em 21%. Por conta desses ídolos, e claro, reformulação do papel, da parte plástica, as linhas editoriais que nós nos posicionamos com editoriais, como diz aqui atrás, mostra vários, né? Pode mostrar ali as editoriais que nós temos, a gente resolveu entender que nós precisamos dar opinião, nós precisamos passar aquilo que nós acreditamos de forma transparente para a sociedade, o que nós acreditamos, o que nós entendemos como necessidade de poder conhecer, como a CONCAP, como a reforma da Previdência e outras questões que a gente entra para poder se posicionar, respeitando o contraponto, respeitando a outra opinião, mas dando a nossa opinião e aprofundando o conteúdo para validar esta nossa opinião, não como a única, mas sim como a nossa opinião. Se cortou todo mundo no mesmo barco, não, né? Exatamente, então isso trouxe para nós um aumento da audiência em todos os aspectos, audiência, reconhecimento, faturamento. Você é um defensor do meio impresso, você gosta do jornal, todo mundo fechou seus jornais e você manteve, investindo em pessoas e posturas e ações, ele continua sendo interessante o meio impresso? Jair, veja bem, nós, até brinco com isso, nós lançamos o jornal, inauguramos, estreamos o jornal quando os profetas diziam que em 2000 acaba o meio de bem-impresso, nós inauguramos em 2006, nós entendíamos que precisava o meio impresso ter lá no grupo um contraponto do que existia na época, quando lançamos aqui, tinha o jornal Estado, jornal de 80 anos, tinha o diário jornal de 40 anos e tinha a notícia, o jornal de 80 anos, que aqui tinha a capital, muitos fortes, e hoje nós estamos sozinhos. Quer dizer, se você olha o jornal, você tem, eu falei, São Paulo, tem a Zero Hora, o correio o Diário Gaúcho, o Correio do Povo, você tem o Estadão, quer dizer, tem vários outros jornais fortes do Brasil. E eu acho que o grande desafio é adaptar o teu jornal para esse novo modelo, onde você não vai buscar o teu público no jovem. Para o jovem, você entrega o digital, você vai buscar o teu público, oferecer melhores para quem tem 50 anos ou mais, e hoje você tem, pela primeira vez na humanidade, três faixas etárias, pela primeira vez na humanidade, três faixas etárias, independente financeiramente, no sentido de existirem e não se comunicam, que é o jovem de 15 a 30, que é o jovem, o meio jovem de 30 a 55, e o 55 a 85. Então o nosso público está ali, né? E ele quer um produto, porque ele já, ele tem esse usufruto, quem nunca leu jornal ou leu revista, não sabe o prazer que é uma duas páginas, um anúncio de duas páginas, uma foto linda na veja, etc, né? Não tem esse prazer, não tem esse valor. Agora, nós temos isso. Então a gente quer receber em casa esse produto e que possa ser um resumo, né? Eu compro aquele jornal porque ele me oferece o resumo do que eu entendo, que ele está me colocando, o que é o mais importante. É uma profundidade numa matéria. Também. É o... Não dá para fazer na vida. Exatamente. Aquilo que já aconteceu, já foi dito, o que a gente aprofunda de consequências, contrapontos, etc. Então o jornal de empresa é importante, ele é o que forma opinião no dia, ele pauta os outros veículos, ele pauta o digital, ele pauta as rádios, ele pauta a televisão, porque é lá que você busca os assuntos de grande importância e relevância e lá que você apresenta. Então o jornal nosso é um jornal que vem crescendo mês a mês. Claro que a nossa assinatura do ND, o jornal digital, perdão, não o ND+, que é gratuito, mas o jornal digital vem crescendo 20% ao mês. E o jornal vem crescendo 2, 3 ao mês, né? A gente está buscando essa qualificação do público. Sem dúvida, sem dúvida. Não só cresce o assinante, como cresce também a questão do valor da assinatura, etc. Pois é, mas mesmo com o ND+, o teu portal do grupo, liderando a audiência como vem o IVC mostrando praticamente todos os meses esse ano, manter o impresso não é um contrasenso? Essa é uma pergunta que não sabemos a resposta ainda. Milhões de views no ND+, 26 milhões. Pois é. É isso que eu quero te dizer, é que eu acho que tem públicos, a gente hoje consome muito tempo, eu digo isso, consome informação mais do que alimento, menos que oxigênio só. Então você tem a hora que você quer aquele veículo e a hora que você quer para aquele público, aquele produto. Então você tem a capacidade de fazer de forma barata, porque o grande segredo, e esse que mudou, é você ter uma empresa com custos adaptáveis para este modelo novo de comunicação e com profissionais comprometidos a fazer entregas de qualidade e produtividades relevantes necessárias. Então o impresso, ele realmente tem ainda muito, nós temos um impresso rentável, mês a mês, vamos ter um resultado maravilhoso esse ano. Fizemos um aniversário agora de acho que 15 anos, com 15 edições, faturamos quase o faturamento do mês, com mais de 62 clientes, não só anunciando como satisfeitos por conta da entrega, do que a gente apresentou no caderno de saúde, da infraestrutura, etc. E do que nós colocamos em conta da disposição do cliente e do leitor. Então com certeza são produtos diferentes, esse é o grande conceito, você precisa oferecer algo que tenha valor diferencial e importância para o cliente comprar, ter resultado e continuar querendo comprar. Então eu acho que esse é o segredo um pouco do grupo, a gente não fica sentado esperando ser comprado, porque a compra da página do jornal ou do break comercial da televisão, isso já é um modelo de negócio que eu diria que ele já está, não digo falido, mas ele está, vamos dizer, encerrado. A palavra falina não está correta, encerrado. Ele está na sua exaustão. Quem não encontrar o novo modelo do como trabalhar a sua comunicação, seja rádio, rádio já encontrou. Olha a força da rádio, estamos na semana do rádio, a rádio Santa Catarina é uma rádio extremamente valiosíssima, todos têm rentabilidade. Agora, então desde que eu estou na carreira, tenho mais de 35 anos, o rádio veio o tempo inteiro se qualificando, treinando, investindo e olha onde foi parar. Mesmo ameaçado pelos digitais. Sem dúvida, se diz que o rádio vai quebrar há mais de 50 anos e hoje é um veículo fortíssimo. Então é encontrar esse modelo que está em constante mutação para poder oferecer para o cliente, seja ele o que te segue gratuitamente ou o que te compra, o melhor produto e resultado. Você falou de relacionamento, engajamento, anunciante, cliente. Eu fiquei curioso, não perguntei para ninguém, estou perguntando para você agora. Eu estava assistindo a ND outro dia e você estava numa matéria na sala do presidente do grupo COC entregando um diploma. O que é aquilo? No dia anterior, eu me desloquei até, eu tinha uma reunião em Itapema, eu me desloquei até em Daial para participar, a convite lá do João Pereira, do Manuel e também do Lucas da inauguração de uma loja em Daial. Fui lá para olhar a loja, você já vai viajando, já vai olhando quem está crescendo, já vai conversando com um monte de gente, você vai aprendendo, você vai se entusiasmando, você vai vendo oportunidades e necessidades. E aí dormi em Itapema e no dia seguinte fomos dar, não digo um diploma, mas uma homenagem em um certificado da nossa parte para com o COC, porque, veja bem, ele foi eleito neste ano a maior rede de submercados do Estado. É uma empresa que começou com uma, aliado, ela começou com uma verdureira e foi dali para a maior rede de submercados. Então, você imagina o valor que aquela família tem de gestor que trabalha, lá o presidente, a sua esposa, seus irmãos. Então, reconhecer publicamente a empresa de comunicação, que na empresa de comunicação tem essa relevância, essa oportunidade de validar essas questões. E para ele, né? A alegria dele, eu vi. E para o público, porque está validando para ele uma empresa que valida. Se nós produzimos por dia 16 horas de jornalismo, só na Record, esquece a Record News, que é mais de uma hora, mas na Record são 16 horas e 45 minutos. Só para ter uma ideia, Jairus, a Record produz 13 horas por dia. A Record Nacional, 13. Claro que é outra produção, é outro salário, outros profissionais, outro cunho. Agora, minuto a minuto são 13 horas. Nós produzimos 16 e 45 minutos e tem que ter qualidade. Então, nós estamos validando essas 16 horas e 45 minutos das verdades que as pessoas estão acreditando que nós estamos levando. Então, levar para as pessoas que o COC foi eleito e mostrar ele ter oportunidade de dizer quem ele é, o que ele fez, como é que ele fez, a empresa hoje, para onde vai, é uma oportunidade, porque foi-se a época que esse tipo de informação não era conteúdo. Porque nós sempre acreditamos isso e, Jairus, nós quebramos esse paradigma também, modéstia à parte, há mais de 15 anos, ou 20, que era dar a oportunidade do empresário aparecer. Por exemplo, inaugurar uma loja de supermercado como inaugurou o Fortacadista. A equipe tem que estar lá para mostrar que inaugurou em Dayal, por exemplo, uma loja como inaugurou o COC, como inaugurou o outro, uma concessionária, coisas importantes, um shopping center, são equipamentos que têm um grande fluxo de pessoas. Serviços, modernidade para a cidade. Criar estado de espírito, confiança, emprego que é dado, investimento, quer dizer, criar um estado de espírito de confiança, consumo e de investimento para o ciclo virtuoso, o desenvolvimento econômico e social. Então, isso é notícia importante, não é buraco de rua somente. Então, a gente sempre entendeu, então, estar lá no COC é isso, é ter essa visão de relacionamento e presença. E valorização. E aprendizado. E vocês têm investido em cidades pequenas com sucursais, recentemente foi Tubarão e Caçador, que não são do tamanho das cinco capitais catarinenses. Qual é a ideia de ir para a sucursal? É uma estrutura local, com gente, equipamento, com posicionamento, com postura. Como é que funciona uma sucursal? Qual é o benefício dela para o grupo? Cidades pequenas. Primeiro, dizer um pouco que nós somos uma empresa com uma certa, não ansiedade, mas uma certa inquietude e poder sempre olhar as oportunidades que se apresentam. Por exemplo, Tubarão é uma cidade de polo do sul. Nós não podemos estar só em Criciúma, não estar em Tubarão. Para não abrir para Murel, é Bras do Norte, é Orleans, aí você tem ali Gravatal, você tem Laguna, você tem Porto de Bituba. E você tem que atender bem isso, porque você tem lá Criciúma, Isara, Sombrio, que está aqui. Então, se você não tiver uma sucursal jornalística, você não consegue entregar o conteúdo que lá tem. E aí você acaba visitando essas cidades quando tem problema. Porque você corre para lá para cobrir o problema, mas não cobre as coisas positivas. E Santa Catarina tem um estado, assim, em Santa Catarina, um estado surpreendente. Você tem em Bras do Norte, por exemplo, as duas empresas maiores do Brasil, de Molduras. Você tem em Timbó, Diana, que fatura quase um bilhão. Vou falar sobre Caçador. Caçador tem uma empresa agora, que é Guararapes, que vai investir 800 milhões. Caçador é a quarta empresa em exportação no estado. E o nosso estado é exportador. Lá é a quarta de arrecadação por conta das exportações. É a décima terceira economia. Cresceu 30% ano passado. Agora, é uma cidade extremamente industrial. Não tem um varejo para nós. Tem para a rádio local, para o jornal local. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos mostrar para aquela comunidade que elas precisam ter um porta-voz, ter um aliado, ter uma ferramenta à disposição de que mostra Caçador o que ela é e ajuda o Caçador a ser melhor. Um exemplo prático disso. Caçador tem hoje 2 mil postos de trabalho a serem ofertados. Há disposição e ninguém... E não consegue suprir isso. 2 mil. 2 mil. Então, imagina quantos empresários poderiam crescer por conta dos 2 mil. Não consegue. Por quê? E ninguém quer morar em Caçador. Ninguém conhece. Ninguém sabe que tem potencial. Não tem muita qualidade que vai ajudar a melhorar. Tem grandes qualidades, mas precisa melhorar muito. Como uma jaraguá, por exemplo. Então, o veículo de comunicação é uma ferramenta poderosa. Vou dar um exemplo prático disso. Quando nós inauguramos a TV nossa de Criciúma, a TV do concorrente, aqui é só um registro pela informação, ela tinha lá a qualidade do seu jornalismo local com aquele ainda equipamento antigo. Por conta de estar sozinho lá. E prestando serviço ainda que faltava a qualidade moderna do digital. Nós entramos com o digital full screen no local e também nacional, já todos têm. E nós entramos com 2 horas e 10 locais. O cliente concorrente é 15 minutos. Agora foi para 30. O cliente dobrou para 30. Então, quer dizer, essa condição de estarmos lá, e é importante o seguinte, quando você tem uma televisão num polo ou numa cidade, você tem, diferente do rádio e do jornal local que faz um serviço maravilhoso, um serviço maravilhoso, a televisão é filiada a uma rede estadual e nacional, porque não exatamente é nacional. Então, ela leva esse conteúdo que ali produz para o contexto regional. Então, cobre lá com a TV Oeste, no BG, o que seja. Mas também vai para esse senoar o ND Notícias, o estadual. E por que não também o nacional, quando é relevante, né? Isso foi feito no depoimento lá, quando o Caçador e Tubarão, o presidente da Record, Luiz Cláudio, e o diretor de conteúdo Guerreiro, o vice-presidente, e também o próprio André Dias, que é o diretor de afiliados, que é importante, e aí você vai perguntar, mas eu me antecipei, porque eu acho que você vai perguntar, o fato relevante. A Record foi eleita, por uma pesquisa da Reuters, internacional, como a televisão, a Record, o grupo, né? Com a TV Record, o Reconismo R7, de maior credibilidade no Brasil. Então, as televisões. Reconismo e R7. Aí tem o digital também. Quer dizer, isso mostra claramente esse alinhamento da linha editorial para ter mais transparência e mais prestação de serviço da informação, de poder saber o que é, o que é prestação de serviço da informação? É você estar atento ao que está, na verdade, necessário ser consumido ou entendido ou compreendido ou conhecido, né? Não é você impor o editorial daquilo que você acha que é importante. Isso está o tempo inteiro. Hoje, eu até coloco muito, um terço do que se veicula na minha avaliação, deve se vir muito das pautas que você entende como pauteiro buscando o que é assunto do dia. Um terço é o que está nas redes sociais, porque já está lá circulando como assunto e já tem o assunto e o consumidor do assunto. Mas você traz o que não é. Você traz o que está lá, porque o que está lá já é assunto em evidência e em consumo. Então, traz e dá o outro conteúdo, se aprofunda, avança, etc. E, por último, as grandes pautas que você decide você participar, você construir. Aí tem investimento, tem desenvolvimento. Então, isso faz com que você possa fazer um jornalismo e aí trouxe da Record esse reconhecimento que advém do que o Brasil localmente e regionalmente fornece para a Record. Porque a Record Nacional, ela oportuniza todos nós afiliados a ter muito espaço local. E esse espaço local é produzido, muito dá pauta positiva e a Record nos oportuniza em caminhar e veicular nacionalmente. Então, é um conjunto de regional e nacional que conquistou-se dessa credibilidade. É um benefício para a população. Então, a gente está muito feliz. E eu acho que isso mostra que o Brasil mudou completamente o serviço da comunicação. Aquele modelo antigo já acabou. É outro tipo de mais presença, mais transparência, mais empenho, mais engajamento. Mais participação e também a questão da audiência a respeito disso. Não só a credibilidade, como a audiência. Você já respondeu umas oito perguntas que eu ia fazer, mas eu vou continuar fazendo as minhas colocações. Vocês fizeram um investimento recente, acho que razoável, numa produção da história da Anitta Garibaldi. Isso deu um sinal de que vocês estariam se insinuando em assumir o protagonismo de produções regionais. Isso é um ensaio que foi feito? Vocês têm isso como alvo? Vem mais por aí nessa área de gerar esses conteúdos? Jair, Wilson, uma das obrigações que nós temos são alguns pilares. Pilar do social, do empresarial, do cultural, do esportivo, etc. E a gente sabe que a gente precisa levar conteúdo deste tipo de relevância, que é produzir conteúdo, de histórias que sejam relevantes. Então, a gente sabe que nós precisamos cada vez mais avançar em quantidade e investir nessa quantidade com grande qualidade. Nós somos muito felizes que quem fez o projeto da Anitta, todinho, o mérito é do Roberto Bertolim. É o mérito é todo dele, que enxergou e liderou. O Marcelo Campanholo também foi o diretor de programação, que fez a parte da produção. E, claro, que toda uma equipe enorme, de qualidade, mais de 30 pessoas envolvidas, um custo altíssimo. Mas fomos muito felizes, porque a história da Anitta é uma história interessantíssima para que seja conhecida, porque ela sempre foi retratada de uma forma muito lúdica, nunca de forma muito histórica, até por conta daquilo que ela eventualmente encaminhou pelo olhar dela. Vamos investir em mais, eu estou indo a Portugal amanhã, dia 22, para ir a Açores, não sei se você sabe, em 2023, faz 275 anos do início da colunação açoriana. 275 anos, 275 anos, aqui. Do início, nós vamos lá fazer um termo de acordo entre o governo de Açores e outras instituições, vou lá assinar esse termo de acordo, para trazer um grande projeto de conteúdo sobre Açores. Isso é uma organização que vai, como entantemente, nesse projeto de comemoração desses 275 anos. E outros, reality, outros projetos que têm, muito interessante, que nós vamos investir, e muito capital. E trouxe uma oportunidade enorme de participação de clientes, por conta de que ele queria aliar o seu nome, da sua marca, do seu produto, da sua empresa, nesses conteúdos. Santa Catarina tem um arsenal, tem um mundo de história para contar. Não sei se você sabe, lá em Caçador, falaram disso, o primeiro assalto a trem pagador do Brasil foi feito em Pinheiro Preto. Olha que loucura, né? Quanta coisa tem, né? Ah, a Guerra do Contestado, que fez a Néa Paraná. Tem tanta coisa, né? É dar uma cara nova, porque tem muita gente jovem que não conhece essa história. E você tocou num ponto importante, Jair. Hoje, o Brasil é um dos países, é um dos países que é o terceiro do mundo, que mais consome internet e rede social. E mais consome com desperdício de informação, com muita besteira, perda de tempo. Então, há um grau de emburrecimento da sociedade brasileira, é muito perigoso. Você pergunta hoje de informações, capital do Brasil, capital do Estado, as pessoas não têm noção e não têm interesse, que é o mais importante, né? E, ah, é culpa da comunicação, das escolas, não interessa de quem é a culpa. Cada um tem que fazer o seu papel perfeito, né? Então, eu entendo que o Brasil hoje vive um momento seríssimo em relação a estar completamente desorganizado, em descompasso, apodrecido por conta das suas elites. Não dá para se separar do Brasil. Agora, você pode blindar Santa Catarina a ser diferente que o resto do Brasil. Principalmente o Rio de Janeiro, vou colocar assim, né? Com o modelo do Brasil perigoso, né? O Brasil do México, né? Esse é o meu medo, né? Que você blindar, de que forma? Qualificando a sociedade, informando, instruindo, ajudando. Educação. Criando interesse, educação, formação, conhecimento histórico. As pessoas têm conhecimento, orgulho e satisfação de estarem aqui, né? Aquilo que eu falei de caçador, tubarão, As pessoas vão para São Paulo, os empresários comentando, Ah, onde é que está a tua empresa de caçador? Aonde? Onde é que tem caçador? Então, a comunicação ajuda a isso, a trazer o conhecimento e a autoestima do reconhecimento. Então, nós vamos investir muito nisso. Estamos muito felizes pelo primeiro projeto. E vamos continuar fazendo vários projetos de 2023 e 2021 e 2022. Eu me lembro que na última entrevista que eu fiz antes da pandemia com você, você falava do pequeno anunciante, do anunciante dos 100 reais que o Facebook estava buscando e que você estava preparando a empresa para também buscar esse anunciante. Vocês operam e oferecem ao mercado uma plataforma chamada Cintia, onde o anunciante pode comprar diretamente lá na mesa dele, lá e comprar a mídia que quiser. Explica um pouquinho o que é esse Cintia. Primeiro, vamos falar sobre a necessidade e depois sobre o Cintia. Eu me lembro que eu falava de que quando veio o meio digital, as plataformas, o Face, o Instagram e assim por diante, na época o Google e tudo, quando ele foi buscar as pizzarias, ninguém ligou, pegaram todas. Quando ele buscou também os clientes que são tradicionais nossos, aí que nós nos preocupamos, aí era tarde. Então, o que acontece hoje? Existe um novo mundo em relação ao cliente utilizar as plataformas, as ferramentas digitais para comprar os veículos digitais. 80% da mídia publicitária está nesses clientes, por esse meio. Então, nós precisamos nos inserir nesse contexto. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos buscar isso. É um projeto de médio e longo prazo, onde nós vamos nos inserindo. Mediante essa percepção, essa necessidade e essa oportunidade, nós investimos numa plataforma, ela não pertence a nós, nós investimos numa startup, que tem uma empresa, uma empresa da Autolab, não me lembro direito de escolher o nome, que produziu o Cintia. E nós dizemos muito claro o seguinte, eles vieram aqui nos subsidiar, se subsidiar conosco em alguns conceitos. E eu dizia, ó pessoal, não escuta muita gente, porque não adianta você fazer uma plataforma para ser um modelo daquilo que nós queremos usar, porque nós estamos num outro modelo da margem. Tem que ser um modelo onde ele faz completamente disruptivo para exatamente buscar aquele cliente que de forma digital compra, pelo meio digital, o veículo digital. Então, tem que ser exatamente voltado para este contexto. Então, não pode, vamos dizer assim, não pode se comunicar como a gente comunica o nosso cliente. Ela tem que ser completamente disruptiva, diferente, e ela é. E eu me permito dizer, Jair, que ela é a menor plataforma disponível no mercado no Brasil hoje. Eu me permito dizer, e peço que o mercado busque isso, ela não é uma plataforma que compete com a agência, porque existe espaço para todos. Nós vamos buscando este cliente que compra direto dessa plataforma. Exatamente, né? Até pode ir quando crescer. Ele vai crescendo, crescendo, a gente tem que entender exatamente isso. Criar um cliente, né? Exatamente, exatamente isso. E se cria. E ele vai buscar a agência para o que ele precisa dar um valor maior para a marca dele, para o produto, ele precisa de uma... Aí precisa de um profissional gabaritado de publicidade, marketing, etc. E quero dizer o seguinte, nós fizemos uma degustação de cinco empresas de vários setores para o Cintia. Todos que ofereceram a degustação que nós demos lá, cinco mil reais, para eles usufruirem, e eles compraram, veicularam e declararam os resultados positivos. E depois nós tivemos seis ou sete compras de clientes que compraram, independente disso tudo, por isso, pontuando à vontade, souberam da plataforma, entraram, compraram, e as avaliações foram todas positivas. Então nós temos uma verdade. Agora é fazer ela rodar com intensidade. Então eu acredito muito que todos os veículos de comunicação vão ter que ter também esta plataforma à disposição para comprar o seu inventário, que se fala muito hoje, o seu ocioso, né? E permitir que isso possa ser rentabilizado por conta deste modelo. Então o Cintia está à disposição a servir o mercado. E está nos servindo bem. O Grupo RIC, por exemplo, já comprou. O Grupo RIC, que é o Leonardo, meu irmão, já comprou também, vai oferecer nas televisões e nas rádios. A Cintia vai para o rádio, a Cintia vai para o jornal. Mas esse anuncente é basicamente do digital. Sem dúvida. Não da televisão, nem do rádio. Não, não, em absoluto, porque esse anuncente é aquele que é a loja que faz o Botox. Ela compra no Facebook R$ 500, ela compra no Instagram mais R$ 1.000, ela vai comprar da rádio, da televisão, do jornal mais R$ 1.000 ou R$ 2.000. Então é permitir que isso ocorra. Trazer esse universo de clientes que o das ferramentas e o desenvolvimento econômico do Brasil trouxe à disposição do mercado. Bom, eu queria falar com você sobre uma coisa que você, historicamente, é inquieto e irritado, que é a pesquisa do Ibope. Qual é o problema que você encontra no Ibope para assina, depois se desfilia, depois volta e agora de novo você não assina? Qual é a sua inquietude com o Ibope? É a palavra inquietude, eu acho que a gente tem que ser inquieto e procurar o tempo inteiro buscar do nosso fornecedor o melhor serviço. Porque paga-se muito caro por conta disso, então tem que se procurar o melhor serviço. E o melhor serviço vem pelo atendimento. Você tem uma empresa que fatura lá R$ 1.500.000 com você por ano, você precisa ter um atendimento, de ouvir, de contrapor, de informar as coisas importantes para o teu cliente e assim por diante. E o Ibope, na minha opinião, tem seu valor, e não estou aqui descrevencendo em absoluto, mas eu acho que o Ibope vem um modelo de prestar serviço, de atendimento, de presença e de forma de... Por exemplo, nós temos uma empresa agora, o Ibope tinha para nós um trabalho que fazia na parte de TV Controle, o Ibope. Nós vamos buscar uma empresa que já estava no mercado e a gente não sabia, de Porto Alegre, infinitamente melhor. Não estou aqui criticando o Ibope, porque é uma questão de você ter escolhas, mas infinitamente melhor a oferta de serviço a essa empresa, em relação a você ter o mapeamento dos clientes que estão nos concorrentes e etc. Então, eu acho que isso, o Ibope não se modernizou, não buscou esse investimento. Quando eu falo, por exemplo, que o Ibope tem poucas aparelhos, em todo lugar, A gente comprou sempre o Ibope, eu permito isso, depois paramos de comprar por 7, 8 anos, voltamos a comprar, percebemos que não houve uma evolução e paramos há mais de um ano. Sempre procuramos a pesquisa de caderninho, também compramos também, só não houve nesses últimos dois anos por conta da pandemia, 2020 e 2021. Mas não faz falta para você ter os dados de pesquisa e de audiência? Mas nós temos outros dados, veja bem. Então, com relação a isso, como é que o Ibope supera essa necessidade? Botando mais aparelhos, para a margem de erro ser menor. Por bem do mercado, né? Agora, por que não põe? Porque não quer investir. Quando o Ibope, por exemplo, tem lá, não sei se você sabe, o Ibope tem, vamos supor que tem 100% dos entrevistados, são quatro pessoas. Um, os quatro ficam durante um período, quatro ficam durante um ano, depois troca um, 25%, fica três, dois anos, troca mais 25%, fica dois, três anos e um fica quatro anos. Esse cara muda, a vida desse cara muda, né? Muda em uma semana, Wilson. E você não pode entrevistar, ah, mas é o hábito, mas eu não quero o hábito de 100 pessoas. Eu quero pesquisar o hábito contínuo de 2 mil pessoas, de 5 mil, de 300 mil. Então, hoje, não se trata de ter, vamos dizer assim, uma crítica, se trata de uma inquietude, que eu acho que o Ibope não oferece mais isso ao mercado. Quando você tem o Ibope, o Pipomismo, no Brasil, por exemplo, e aqui uma informação, uma crítica, informação, diz que em 2014 a 2021, sete anos, não mudou nada em audiência, quase nada. 2014, 21, sete anos. O Brasil mudou completamente os hábitos, os produtos, a oferta de programação, né? Mas não mudou nada em relação à audiência. Então, eu entendo que é uma informação incompleta. Ela não é equivocada, mas eu entendo incompleta ou equivocada. Aí, cada um interpreta como que é. Aí, você tem hoje inteligência artificial, ferramentas digitais, que permitem você buscar uma infinidade de informação disponível no mercado, de forma muito barata e altamente dinâmica. E de você ofertar para o mercado, né? Nós fizemos um projeto com a Mapa, onde permite isso, com inteligência artificial, com novas plataformas, com novas ferramentas, oferecer para o mercado. O importante é que nós estamos oferecendo, inclusive o Gilberto Canabim, fazer um movimento com o nosso diretor comercial, com os nossos diretores regionais e gerentes comerciais, com o mercado. Vou dar um dado prático para você. Vamos lá. Se nós somos o ND+, portal digital, que chegou há 3, 4 anos, o portal do concorrente está há 20 anos. Nós somos líderes de audiência, sem contestação nenhuma, a IVC. Onde, neste ano, nós perdemos dois meses. Os outros seis meses, ou sete, vou fazer a conta seis aqui, fomos líderes. Estamos líderes no ano. Se nós somos líderes de audiência nisso aqui, que tem gratuidade, e que tem opções mais diversas, e estão nos consumindo por conta de assistir e ler, não há razão para não acreditar que na televisão nos assistem, e seja uma audiência diferente do que eventualmente o Ibaldo está já mostrando. E os números que nós estamos aferindo, e você vai conhecer depois, são impressionantemente valiosos. E aí eu digo o seguinte, quando você oferece para o cliente um contraponto de métricas, respeitando outros contrapontos, que dizem, mas com esses argumentos, não indepreciar aquele, mas esclarecer, porque é importante esclarecer o mercado, por que deixamos de assinar? Por conta de algumas visões que nós temos, e nem por isso, deixando de credenciar como uma referência ao Ibope, cantar Ibope. Não se trata disso. Se trata de justificar por que paramos, e vamos para outro tipo de ferramenta. Os números são impressionantes. Quando o mercado olha isso, o empresário que trabalha suado pelo seu real, para investir, ele vai prestar atenção nisso, e vai refletir. E vai buscar a informação do seu gerente, onde é que assistiu, qual é o veículo que tem credibilidade, qual é o veículo que ele quer investir. Porque eu entendo também, Jair, eu sou que, para você investir num produto de comunicação, o teu capital, tem algumas premissas que eu sempre digo isso. A primeira premissa é audiência, abrangência, custo por mil, resultado. Mas peraí, eu vou investir naquele veículo que hoje em dia, antes tinha três, quatro, hoje já tem milhares. Mas eu vou pôr o meu dinheiro ali. Qual é a linha editorial daquele veículo? Ela é construtiva ou destrutiva? No meu entendimento, eu como cliente, por exemplo, se ela é construtiva, eu vou fazer aquele veículo se fortalecer. Sem dúvida. E fortalecer a sociedade na qual eu estou inserido. Hoje o empresário presta atenção nisso. A linha editorial daquele veículo, se preocupa com o meu setor? Abre o microfone, busca a solução, busca a informação para poder ajudar o meu setor a ser compreendido, a ser melhorado, a ser mais comprado? Terceiro, essa linha editorial, esse conteúdo, esse cliente, esse comercial e esse editorial, ele se preocupa com a minha empresa? Ela vai lá em Dayal cobrir? Ela vai reconhecer lá em Itapê Mucoc? Ela vai trazer produtos como a Anitta? Quer dizer, se isso está acontecendo, eu vou investir mais por conta disso. E por último, eu conheço o gestor? Eu conheço o acionista? Eu conheço o diretor? Eu estou próximo dele para sugerir, para criticar, para propor, etc? Então, esse tem um conjunto, na minha opinião, de análise que o cliente tem que fazer para investir nesse ou naquele veículo. E nós, lá de 35 anos atrás, sempre acreditamos. E, Jair, estamos colhendo isso. A empresa está vivendo o melhor ano da história dela no ano passado e esse ano o melhor ano da história dela. Por conta de todo esse contexto que nós colocamos em prática, muito bem organizado, por conta dos 546 colaboradores que trabalham de outonamento para oferecer o melhor em cada um na sua área, com essa visão, com esse propósito, com essa missão. Desafios permanentes, né? Sim. Então, nós estamos muito felizes por conta disso. Que bom. A transformação digital é um dos grandes desafios para o meio de comunicação por ter sido um dos setores que mais foi impactado por essa transformação digital. No entanto, a transformação digital não é apenas equipamento, trocar um software, uma câmera, no teu caso. Tem muito a ver com os processos e com o pessoal. Como é que você está preparando a tua equipe para os desafios dessa transformação digital que não vai ter fim? A cada semestre, a cada ano, tem uma mudança e você tem que ter um update total. Como é que você cuida desse assunto na tua empresa? Você sabe que uma coisa que mais me preocupa hoje, inclusive compartilhei com os nossos companheiros, hoje o Carlos Amaral, o Mário Neves também, num grupo que nós temos, a preocupação que eu tenho sobre os nossos colaboradores, o futuro da motivação de vir. Hoje, por exemplo, você tem algum profissional, tem o meu em teatro, a morada dele morava na Alemanha, veio para cá, a presa alemã contratou ela por 15 mil reais, mas você trabalhava aqui no Brasil? Como é que você compete com isso? Como é que você torna atrativo? A pessoa vir para o nosso setor, o comercial, vir trabalhar aqui, ganhar sob o aspecto de comissão, quer dizer, este modelo, na minha opinião, está em xeque. Então, nós temos que ter essa capacidade de encontrar, formar e... Desrejeçar a empresa. Exatamente. Até porque o modelo novo está aí, ela tem que se adaptar nesse modelo, esse é o primeiro ponto, para tornar a empresa atrativa e competitiva, porque ela só é competitiva se ela é atrativa para trazer profissionais, trazer inteligência, colaboradores, senão ela não é competitiva. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de deixarmos o jovem implantar as suas colocações, as suas inteligências aqui. Por exemplo, o nosso digital, ele é líder hoje, porque nós deixamos os jovens, o Gilberto Canobim é o líder do projeto, tem o Meneguim, que é o líder de conteúdo, mas tem os jovens dentro deles que buscaram as inteligências digitais que só eles compreendem, só eles compreendem, porque como fala japonês, né? A gente tem dificuldade de entender o japonês, né? Sim. Só eles compreendem. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu fui numa ocasião, numa comitiva do Luz Henrique, lá para a China, né? E aí você está no hotel da China, no interior da China, você sai do hotel, o gerente te entrega um cartãozinho que está escrito o hotel que você está, em japonês, porque você não tem hotel, hotel, Hilton, eles não compreendem. É ximpim, é ximpim. Então, essa linguagem digital, ela é ximpim. Nós não compreendemos. Então, nós temos que ter humildade e grandeza, dar oportunidade e condições para que essas pessoas possam produzir aqui dentro. E é o que está acontecendo. O projeto digital é assim, o Anitta foi assim. E mais, nós vamos lançar amanhã, ou hoje, né? Dia 21, dia da primavera, o nosso projeto Sou Bem. O Sou Bem é uma plataforma, né? Que ela é a plataforma do bem, a plataforma da pauta positiva, que já é uma linda. Lembra que eu sempre falava... E Sou Bem faz tempo que vocês têm, né? Sim. Mas lembra que eu falava sempre da pauta positiva? Sim. Que isso é uma obrigação nossa, pauta positiva, como isso. Só uma coisa, lembra que eu falava, que a gente falava aqui como um mantra, que a gente começou a falar isso aqui, desculpe eu estar colocando assim, mas é um importante histórico, né? A questão das questões de Estado, a gente participar, e que a gente tem que assumir lado, compromisso, a gente faz isso há 15 anos. Sempre falamos isso. Hoje já é uma narrativa de todos, todos compreendem isso. Então a gente vai, felizmente, podendo influenciar um pouco quando todos começam a fazer isso, e todo mundo soma, todo mundo ajuda, todo mundo ganha com relação a isso. Então, esse é um processo novo, onde nós nos adaptamos, e nós construímos essa possibilidade. Então isso está muito vivo na nossa empresa. Muito bom. Sobre a transformação digital que a gente falou, a gente percebeu recentemente uma transformação digital gigante no mundo da propaganda, com a atitude da ABBA, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes, a maior entidade da indústria da propaganda, se desfiliando do SEMP, que é o Conselho das Normas Padrão, que normatiza há 23 anos a relação da agência, veículo e anunciante. Como é que você avalia e por que motivo será que a ABBA resolveu sair fora do SEMP? Essa é uma questão um pouco relevante e eu entendo como muito importante. Eu entendo, Jair, que o nosso modelo de negócio, que foi construído muito e legitimamente pela Rede Globo Televisão, que era líder, que implantou isso, e todos seguiram. Funcionou. Não funciona mais. Então, nós temos que ter essa grandeza e humildade e entender que, se a gente quiser manter isso, todos vão perder. E estamos perdendo. As agências estão perdendo, os veículos estão perdendo. Facebook e Google. Exatamente. Então, quando você vê, eu e ele é do Petrônio, veio aqui até hoje, menino até hoje, ele foi lançado, acho que foi na Fiesc. Do velho Petrônio. Do velho Petrônio. E eu era presidente da Caerte, lá no início, faz uns 25 anos. E ele veio dizer que nós só podíamos aceitar PIs de agências certificadas ao SEMP. E eu disse, meu amigo, aqui não vai colar isso. porque nós não vamos deixar de reconhecer o Eugência. Que não tem condição de se filiar as normas do SEMP, porque o SEMP queria ter um padrão que beneficiasse um modelo. Da ABAP. É, do modelo. Exatamente. E isso foi um erro, porque serviu um momento que a gente precisa se abrir. E o que eu percebi, eu estive em São Paulo conversando lá, a gente teve a oportunidade, se aberta a oportunidade, a gente tem que entrar para conversar com os líderes da ABBA. Sabe o que eu pedi? Eu disse, olha, ABBA, nos deem a oportunidade, já que vocês estão construindo as... E a ABBA saiu do SEMP sem brigar. Ela saiu a oportunidade. É o seguinte, olha, está aqui o SEMP, as agências, e está aqui os veículos. Eu não estou sendo ouvido como cliente dono do dinheiro. Você sabe disso? Você vem do mercado de São Paulo? Durante 30 anos, o dono do dinheiro não foi ouvido, como deveria ser ouvido. E o dono do dinheiro cansou disso. Eu não quero mais ser regido pelas normas de vocês. E aí que eu acho que houve um medo equivocado, que foi a exaustão, das agências e dos veículos, a ponto de ter essa relação que não era uma relação que interessava tanto e não tinha tanta transparência em relação ao cliente. E o cliente cansou. E o cliente abriu e disse, agora, quem vai regular as condições somos nós. A ABBA está propondo uma nova. É como nós queremos. É muito legítimo. Não tem que ter medo disso. Mas as entidades, as Abertas, as entidades dos veículos que você apoia? Não sei. Aí eu confesso que eu não... Não está envolvido nisso? O que eu posso dizer com relação à carreta é o seguinte. É isso. Então, eu acho que isso é muito saudável, salutar. Porque tem um novo mundo até mesmo para as agências. Se as agências hoje estão se especializando em emprestar um outro serviço muito mais completo do que só criar e autorizar. Ganhar 20%. Então, tudo isso é novo. E quem está se adaptando está indo muito bem, muito obrigado. Então, não dá mais para ser o mesmo de ontem porque eles não cabem mais. E cobrar pelo mesmo valor daquilo que se fazia porque não dá o mesmo resultado. Não tem. A prova diz o seguinte. Uma página do jornal custava 15 mil reais. O cara comprava seis páginas para o meu leitor. Hoje custa 1.200. Então, a empresa tem que ser rentável com 1.200. Estão voltando. E eu conversei com eles e pedi uma gentileza. Já que vocês estão conversando com os grandes clientes nacionais, já vai dar na hora de vocês permitirem, olha que riqueza isso, permitir que vocês deixem a mídia regional mostrar o que ela é. Porque, por exemplo, o Brasil é um continente. O Brasil é uma Europa. É maior até que a Europa. Então, se você quer falar lá com Manaus, você tem que anunciar na TV Crítica. E Bagé com a Rádio X. Isso, eu estou falando com o PND. Então, nesse sentido, o cliente nacional precisa entender isso. que ele precisa anunciar o NET, ele precisa anunciar a rede, mas também ele precisa anunciar para ter mais... Vamos lá, o Vale dos Sinos, lá em São Paulo, lá em Porto Alegre, desculpe. Então, você tem uma infinidade de 10 ou 15 ou 30 grupos de comunicação importantes em cada estado. Então, levar para a aba essa informação, eu acho que vai ajudar muito o cliente a compreender. Agora, as redes não gostam disso. Mas eles estão trabalhando nessa linha do regional? Nos permitiram. Eles nos permitiram, oficialmente, fazer par dos grupos para começar a entrar o Silvano Silva levou isso para a Caerta, a Caerta achou maravilhoso. Nós estamos representando o Brasil nesse momento. Mas deveria entrar dentro do governo federal com isso. O país já fala do governo. Então, quer dizer, veja que riqueza. Sem dúvida. Nós chegamos um pouco tarde, os processos já estavam construídos, mas aí, como é uma construção contínua, nós vamos estar lá sendo ouvidos. Tem que transformar. Sendo ouvidos. Como complemento, valorizando a mídia nacional, os grandes veículos. Mas dizer, pessoal, existe isso também para ser ofertado. Nós não temos que ter medo. Porque aquela história, a gente ficou se brigando entre nós, um medo do outro. O que aconteceu com o digital? 80% está no meio digital. Nós estamos brigando por 20%. Então, vamos se organizar com tranquilidade para os países. Sim, para recuperar. Não perder mais e tentar recuperar. Então, olha a riqueza disso. Nós estamos representando nesse momento junto à ABA a mídia regional nacional nesse contexto. Caerta é uma entidade de modelo. Com relação ao governo, já existe, se você tem uma noção, a Lisa, que é a nossa gestora comercial da Caerta, foi colocada num conselho lá no governo. E aí não é o governo deste presidente, é no governo como instituição. Da nação. Da nação. Porque aquilo fica, né? Aquilo fica, né? No sentido de mostrar exatamente isso. Mostrar as ferramentas que se tem aqui na Caerta na relação de representar as rádios, as televisões, o meio comercial para poder trazer o cliente, ter mais capilaridade, resultado, desconto e assim por diante. né? Então, esse conjunto já é uma verdade. Agora, o que que é? Avançar cada vez mais. O Brasil tem muita riqueza, nós não precisamos ter medo de nos ater, assegurar só esta riqueza. Nós temos que se abrir para fazer parte de todas as riquezas e saber compartilhar. Saber compartilhar. Nós aqui no Estado, temos uma relação muito diferenciada com os nossos concorrentes, sejam as rádios, todas as rádios e sejam as televisões, onde permite que a gente sente junto e ajude nas colocações, nos movimentos para a indústria. Para aumentar o bolo, trazer novos clientes, trazer a percepção. Então, no mercado, a gente briga. E briga com respeito, briga com competência. E aí, em cima, a gente pode o quê? Cada vez mais valorizar o mercado e o meio. Hoje, os veículos de comunicação têm o Vale do Silício como concorrente, né? Sim. Qual é o próximo passo de concorrente para o Vale do Silício? A gente não sabe, mas daqui a pouco tem uma outra onda de comunicação que não é mais o duopólico. Eu fiz uma palestra do CDL, né? E aí mostrou a história do que hoje as pessoas têm oito segundos de tempo de prestar atenção. As crianças, três, o TikTok. Então, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, como é que nós vamos sobreviver nisso? Eu não sei. Com 30 segundos? Eu não sei. Você falou muito bem. Nós ainda temos 30 segundos. É uma coisa... É uma coisa absurda. É, é absurda. A gente nem quis adaptar a compra do 3 segundos do 5 que está na internet. Então, nós precisamos, aí que entra o Sinti, nós precisamos fazer essa questão disruptiva sem prejuízo, sem prejuízo, mas em abrir, aí que o jovem vai nos trazer isso, né? Relevância, engajamento, resultado. Exatamente. Então, tem um futuro maravilhoso pela frente. Maravilhoso. Tem havido um movimento até grande aqui em Santa Catarina com anunciantes regionais criando as suas house agencies, que isso vai contra os interesses das agências. Como é que você vê esse movimento? Isso preocupa o setor? Como é que você enxerga isso? Olha, Jair, eu tenho acompanhado e visitado muitas agências. Eu tenho visto que as agências que estão no mercado, que decidiram fazer o devido esforço, se reinventar, se recolocar, buscar mais conteúdo e oferta de serviço para aquele cliente, estão muito bem. E os clientes estão muito satisfeitos. Quando você tem essas houses, é uma questão de alguns clientes que entendem que precisam trabalhar. Agora, esses clientes contratam profissionais também de marketing e publicidade por estarem lá. só não estão empregados numa empresa, estão naquela empresa. Então, não se trata de profissionais, se trata do setor. Eu entendo que as agências voltaram a se fortalecer, voltaram a ter uma relação com os veículos mais próxima, mais transparente, mais cordial, mais amiga, mais participativa. Isso está acontecendo em todas as agências. A relação está espetacular nesse sentido. Uma conversa muito franca, uma conversa muito transparente nesse sentido. Acho que elas estão também tratando isso como elas são os clientes. vejam os clientes que estão com as agências, satisfeitos com as agências. Então, repito, aquela história, quem pulou para a margem de cá está no Sena Azul. Você mesmo contratou a Neovox para fazer toda essa revolução que você está fazendo. E também tinha, já tivemos a Propar, tivemos a Nove Ministros, tivemos várias outras, lá a Macaia. Então, quer dizer, a gente sempre valorizou isso por conta de que lá tem um serviço maravilhoso a ser prestado que nós não conseguiríamos fazer. então eu não tenho dúvida que o mercado é promissor, o oceano é azul. Agora, tem uma coisa, temos que trabalhar muito. Muito. Sem dúvida. Tem que gostar de trabalhar, Gelson, e gostar do que faz. E ter prazer das conquistas, claro, que tendo horário, horário não, tendo tempo enorme para a família, para a esposa, para os filhos, para o lazer, nós podemos comprometer, até porque quanto mais você oferece isso, um exemplo prático disso, a rede social, você vê os países que menos consome, Japão, Finlândia, Suécia, Bélgica, o que esse pessoal está fazendo? Está com a família, está viajando, está estudando, está na verdade, passeando na praça, fazendo exercício, e está também, de certa forma, é isso, está fazendo isso. Então, quer dizer, isso traz o quê? Traz saúde, inteligência para continuar se desenvolvendo. Então, tem uma coisa maravilhosa que está à disposição aqui do Brasil, se a gente souber a fazer, Santa Catarina tem feito melhor, na minha opinião, no Brasil. Muito bom, Marcelo, para encerrar, vou te fazer a seguinte pergunta, que é o que rola em Tramuros aqui em Santa Catarina, de que você, na próxima eleição, sairá candidato a senador. Fala sobre isso. Olha, Zailson, eu te confesso que a gente começou um movimento lá na época da Caerte, onde a gente teve a oportunidade de dizer, vamos ver o que o Brasil novo está pensando. O novo governo foi eleito, vamos ver o que está pensando. Temos um movimento excepcional, fomos a única entidade, o grupo, rádio e televisão, foi um trabalho de equipe, onde todos estavam envolvidos juntos, e fomos muito felizes nessa questão de mostrar para a sociedade, agora tem a semana do rádio, mostrando a importância do rádio, vai ter a semana da televisão, a campanha Pense Rádio, Pense TV, Pense Grande, Pense Rádio, Pense TV, o cartão, lá verde e vermelho. Então, eu venho exercendo esse tipo de posicionamento, onde eu tenho tido a oportunidade de estar presente e liderando, que foi na cara daquele momento, e ter sido na nossa televisão. de editoriais, de posições, gravados muitos vídeos, e procurando falar as minhas verdades como cidadão, não é a posição da empresa, mas sim do Marcelo, e querendo se expor. As pessoas lá comentaram naquela época da carreta e hoje comentam, não existe nenhum tipo de intenção e nenhum tipo de propósito. O que eu entendo é que existe uma oportunidade para que a gente possa eventualmente dar o nosso ponto de vista de contribuição para que as coisas sejam diferentes. Mas é o prático disso. Os nossos deputados federais foram eleitos em 2018, e foram senadores, prometendo mundos e fundos. Não fizeram nada. Então nós temos que aprender a dizer isso. E as pessoas estão reconhecendo o Marcelo Petelli por conta de estar fazendo isso. Agora, as consequências não são para esse caminho. As consequências são para outros caminhos no sentido de servir, de servir e ter o prazer de procurar ajudar. É isso. para ser presidente passa pelo Senado e depois vai concorrer a algo mais alto. Ou não tem essa pretensão? Para os políticos, sim. Para nós, não. Se você sair senador, qual partido seria? Não há hipótese. Você está querendo criar uma narrativa que não é verdade. As pessoas falam e eu fico muito desonjado por conta disso, mas a gente precisa ter experiência nesse contexto e eu acho que nesse momento a gente está contribuindo muito para que isso ocorra em relação à comunicação. está ajudando. Espero ajudar mais ainda por conta disso que eu tenho dito em relação a gente poder reconhecer o bom político e responsabilizar muito e criticar e apontar o bom político. Porque se o Brasil vai muito mal e vai muito mal nas suas leis é por conta dos políticos em relação ao parlamento, que são os deputados federais e os senadores. Por conta dos nossos 16 e 3, historicamente, não podem ser também omícios ou aliados do que tem acontecido. Então, não é esse o caminho. Ok, Marcelo. Muito obrigado por receber o acontecendo aqui, por suas palavras, pelo tempo, pelo conteúdo que você colocou para a nossa comunidade e fica aí à tua disposição para você fazer uma saudação à comunidade acontecendo aqui. Já eu sou, já me permite até abusado do acontecendo aqui da comunidade, estarem nos assistindo. Eu acho que foi mais de meia hora aqui, espero ter contribuído, colaborado com o mercado nos pontos de vista e importante é isso. A gente tem que estar sempre aberto a aprender e a ouvir. Então, a gente está à disposição que o mercado possa nos sugerir, nos apontar, nos provocar a gente ser melhor cada vez mais, nesse sentido. e agradecer a você, não é que demagogia, mas você, nesses últimos 15 anos, tem feito trabalho excepcional de permitir que isso ocorra, é uma ferramenta importantíssima e poderosa para o mercado, isso tem sido uma alavanca de informação que a contribui com o desenvolvimento do nosso setor. Então, já abusei demais, muito obrigado pela oportunidade sua, Jair, o que está acontecendo aqui e da comunidade. Obrigado, Marcelo. Pessoal, era isso, espero que tenham gostado e até a próxima.